Gente, olha, eu e Dona Maria, a gente estamos preocupadas aqui, viu? Porque esse boi preto aqui acabou entrando aqui no cercado. E foi justamente o que brigou com o touro daqui, com o boi, né? Que é o reprodutor. Então, estão aqui, ó, se olhando. O Adriano não tá. O Adriano tá no outro cercado lá na Cacimbinha. Em tudo que o boi preto está ali, ó, pertinho da vaca, Então, o boi daqui tá com ciúme, eu acredito. Olha como ele tá lá. Tá vendo? Então, o que tá fazendo medo agora é brigar, porque foi justamente esse que acabou brigando com ele e acabou fazendo aqueles cortes nele, porque o outro tem ponta, que é do vizinho aqui. Ele quebrou a cerca e passou. E Adriano não está em casa. E está eu e Dona Maria aqui gritando da calçada com medo dos boi brigarem. Com medo desse preto arranhar o beijo. É, o que faz medo é isso. Só que eu e Dona Maria a gente não encara. Deus me defende, hein, Dona Maria? Eu sou preocupada demais. Com medo dele ser arranhado. Aí fica feio, né, arranhado. E a gente não vai, né? Quem é doido? Com a porta fina daquela. Então, estão ali. Ah, meu Deus. Tá chegando perto. Boi. Rô, 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 rô. Só Adriano se fosse pra atirar no cavalo, né? Só que o branco, Dona Maria, ele tá com medo, viu? Ele tá com medo se... Ele não tá enfrentando. Ele tá com cuidado da vaca. Mas quem quer brigar. É, porque ele tá lembrado da briga que ele apanhou, eu acho. Ó. Tá os dois ali pertinho. Boi. Rô, rô, rô. Só Adriano pra atirar, viu? No cavalo, eu acho. Eita, meu Deus. Olha, o boi daqui tá saindo. Ele tá com medo. Daquele dia que teve. A briga foi com esse daí. Esse tem ponta. Tá voltando. Pronto. Que boi moço, viu? E o boi preto tá atrás da vaca. Parece que tem alguma... Tem uma vaca agora. É, ó. Aí o touro que é daqui tá com ciúme. Só que tá com medo. Mas eu acho que é Adriano que vem, Dona Maria, numa moto lá em cima. Eu acho que é Adriano. Olha, o touro daqui tá saindo. Carro branco. Ele tá com medo, Dona Maria. Bichinho. Ah, gente. Tá com medo. Olha, gente. O boi daqui correu. Desceu lá pra baixo. Tá frio hoje. Ele tá com medo do boi, Dona Maria. Tá. Foi de boa lá ou tá longe? Eita. Agora. Pronto. Eita. Não vai voltar. O outro boi tá esturrando lá embaixo. Boi. O boi branco tá lá debaixo daquele pau. O boi tá lá debaixo daquele pau. E o outro tá por aí. E hoje foi o dia assim, ó. Todo de chuva. E a Adriana vem chegando ali. Agora tá liso, viu? O boi tá aqui. O boi preto. E a coisa quebrou o arame pra ele ir pra detrás. Você não tira não o boi só com essa vara não, viu? Quebrado pra ir pra detrás já. A dele quebrou o arame e tá pra cá. Agora, Adriana, o boi branco tá com medo dele, viu? Tá. Chegou nem perto. Ele tava lá, ele é um azaco e o boi branco não se importou. Morrendo de medo. Olha, onde ele tá lá escondia. Olha, onde ele tá lá debaixo daquele pé de pau. Mas tudo isso, nós brigaram. Brigou não. Não brigou não, né? Não brigou não. Mas o outro boi é arriscado arranhar ele. Fazendo, viu? Mas não tô vendo que eles brigaram, não? Será, hein? Ah, eles já brigaram. Eles brigaram não, né? Ah, já. Brigado não que a gente... Não escutou não. Nós não vimos ele brigando. Olha, gente. A Adriana tá tentando colocar o boi pra trás. Também tá tudo quebrado. Ali, aqui nessa parte aqui também. Gente, tamo na luta, viu? Ontem eu cheguei no cercado, tava a mamãe e a Joana aqui aperreada, dizendo que os touros Tava brigando. A gente ficou com medo, assim. Só que não viu ele brigando, né? Mas eles brigaram. Ele tava muito com medo daqui. Eles brigaram. E o meu é um boi mocho. Tava ali detrás da moita de Joana escondido e o outro tava aqui esturrando. Dentro... Aqui dentro do meu cercado aqui, né? E aqui por trás da casa de mamãe aqui a cerca tava quebrada. Foi onde eles... Pegaram uma roleta e o outro... O medo correu, né? Mas o meu não tá arranhoso e o outro boi tem chifre. Mas o meu não chegou a real meu não, porque ele correu logo, né? Graças a Deus. Ficou com medo, Adriana. Da outra vez, eu acho. Perigoso. O boi com cada fiapa de ponta danada. E a cerca tá fraca, porque... Os boi abrigando direto e quebrando. E a gente não pode fazer cerca agora, que a terra continua desse jeito. Minando água por todo canto, né? Só quando enxugar mais a terra. Que é pra começar a botar a estaca e bater grampo, viu? E agora a terra tá muito alagada. Mas é assim mesmo. A pessoa que cria boi tem que ter paciência. Só fica no cercado quando quer, quando não quer. E meter cerca que segure. Ontem foi o... Quebra mesmo. O último dia do mês de agosto. Foi muita chuva aqui. Hoje é o primeiro de setembro. Ah! Muita chuva, ó. Tanto é os terreiros aqui como tá. Amanheceu chovendo muito. Era pra mim ter ido pra... O planejamento hoje não deu pra mim ir. Não tive como ir. O caminho tá liso, né? Tá? Eu fui levar o leite lá em cima, a puça. E levar tudo na escola. A puça. Foi. Liso, liso. E o... E o... A previsão do tempo, assim, a gente... Tá vendo é só pra chuva pra baixo. Não já tá de novo. Chuvei muito. Muita chuva, né? Olha, gente. Tem que ser quebrada aqui, viu? Olha aqui o piso deles aqui, ó. Saquinha aqui quebrada. Não tem a... Seja que tem pra nuvem não, pra boi não. Só uma situação aqui, ó. Passaram aqui, Geone. Aqui tava tudo aberto. Já enganchei ontem. Já pra os outros não passarem pra cá. Olha, como é que vai catar buraco de cerca na situação que a terra não tá aqui, ó. Né? É. Pia d'água, né? Pia d'água, né? Pia d'água, tá brejada mesmo. E aqui embaixo... É que tá quebrada, ó. Quebrada em outro lugar também, foi? Quebrada ali embaixo. Ele sai assim, Geone, ó. Um do lado e o outro do outro. Aí, de vez em quando, ele dá uma cabeçada, que nem os carneiros. Ai, quebra. De vez em quando, a cabeçada... Eita, meu pai do céu. É, Adriano vai vender, né, Adriano? Nesse touro. É, daqui eu tô deixando só ele melhorar mais. Olha, ele tá lá embaixo, ó. Ele tá lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha aqui embaixo que não tá. Olha onde ele tá. Puxa. Tá tudo desvagaçado aqui, Geone. Meu Deus do céu. E também ele tá muito grande, Adriano. A Adriano disse que as vacas não tá podendo não com ele, né? Tá, aí tem que tá deixando só enxugar mais assim. A lama pra vender. Tá vendo? Agora tá. Tem que ter a lama que tá até a rica. Tá, minha gente. Agora de ontem pra cá. Foi chuva aqui, viu? Agosto entregou a setembro com chuva. Olha aqui, ó. Eita. Ah, Maria Adriano, eu sinto como tá ruim de andar. Não tá, não? Menino do céu, não tive nem condições de ir hoje, não, pra quebra-angulo, não. Olha só as condições da cerca como tá aqui, ó. Eita. Ah, vai passar. Tem que ajeitar. Onde? Se chegar aí de novo, passa com tudo. Assim ele já deu outra picadada, parece. Que não tava assim ontem. Tava não. Então foi a noite, Adriano. Agora ele tá com medo, viu? Ontem eu mostrei. Vocês viram aí. O boi chegando perto dele, ele nem aí. Com medo, Adriano. O bichinho. Tava? Tava. Ah, ele fica com medo que o outro tem chifre. A situação tá feita? Tá assim, olha. Tá rancou assim o grampo. A maçada já tem que vir aqui, já. Botar um... Vou te bater um grampozinho aqui pros outros não passarem, né? É. Então, gente. É isso, viu? Ó, tá tudo quebrado aqui, hein? Tá, essa cerca. Eu tenho aqui... Mais de 200 braças de cerca aqui. Umas 300 braças de cerca. Toda desse jeito pra fazer, né? O mulugu todo morto, ó. Morreu o mulugu que é... Uma madeira resistente. E muito boa, assim, pra divisa. Porque ela é viva, né? Você fica com a cerca viva. Mas o mulugu morreu toda. Todinho. E... Vai ter que botar a estaca de madeira. Aí quando morre, Adriana, não fica uma madeira fraca, né? O mulugu? O mulugu? Né? Fica, não sustenta grampo, não. É. Vai ter que botar a estaca de jurema aqui. Botar a estaca. E... Esticar esses arambos todinho. Bater grampo. Se Deus quiser. Vamos combinar aqui com outro vizinho aqui, que é pra botar as estacas. E eu fazer esse vídeo aqui, viu? Mas é isso. Daqui pra sair lá no final, lá embaixo, tá toda a ciência seca. É muita coisa pra fazer. Agora é só quando enxugar a terra, né? Isso. Mas é assim mesmo, né? Ah, é. Tem que ter paciência. Deixar a terra enxugar agora. E deixa os bois brigar. Quer brigar, brigue. Vai fazer o quê? É um lado do outro. Não consegue nada. Mas é assim mesmo. Então, gente, é isso, viu? É a gente mostrando uma realidade aqui do sítio. Os touros brigando. Eu queria estar em casa pra ter fumado esses bois brigando aqui, Jânio. Não, mas a gente não viu, não. Não viu isso não, foi? Não, só escutou. Só se ele foi pra outro cercado, Adriano. Foi quando vocês viram. Ele já tava aqui no outro lado e o outro já tava aqui. Mas eles deram uma peitada ali. Eles deram uma brigada. É isso, viu, gente? Vamos ficando por aqui, viu? Vamos agradecer esse pessoal que tá acompanhando o nosso canal. E continue assistindo, viu, gente? Continue assistindo que a gente tem mais novidades pra mostrar pra vocês, viu? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Um abraço, viu? Tchau, pessoal. Tchau.